Oi, Fui Passada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, porque hoje, hoje, meu amor... A labirintida chega a rodar assim, ó. Eu vim aqui pra nós abrir as coisas da caixa postal, das coisas que vocês mandaram pra mim, dos presentes, das caixas. E tava cheio lá no correio, acabei de vir lá do correio. Eu ia gravar um story pra vocês, apesar que não é todo mundo que persegue lá no Instagram, né? Ai, que feiura, gente, se eu me persiga lá no Instagram, eu ando mostrando as coisas lá pra vocês. Vai lá, como não quer nada, cria um Instagram pra vocês. Vocês criam guis com vizinha? O que que custa criar um Instagram? Cria! E daí eu fui lá e peguei um monte de caixa. Nossa, eu até fiquei admirado. A sorte que vocês deram um carrinho pra mim também, eu vim trazendo com o carrinho. Muito obrigado, vocês são um amor de pessoa, gente do céu. Antes de começar a abrir as caixas, fubá, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se você se inscrever. Não assista esse vídeo de clandestino. É uma feiura fazer um negócio desse. Não custa nada se inscrever, não vai cair seus dedos, não vai cair sua unha. Se inscreva. Mas eu quero que caia a língua de quem não tiver inscrito. Quem já tiver inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai enluxar mais vídeo no celular de vocês. O celular vai perenecar, assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar se tem vídeo novo. Vamos que vamos ver o que que veio, então. A primeira que veio, fubá, tá escrito que é frágil. Vou ver o que que é esse daqui. Pera aí. Pera lá. Ai, meu Deus, o que será que é? Pera aí, tá abrindo. Calma aí. Ai, senhor. Tá quase. Ai, meu Deus, quase caiu aqui. Primeiro uma cartinha, pera aí. Para o YouTuber favorito, fubá online. Ai, obrigado, gente do céu. Vocês são um amor de pessoa. Vamos ver o que que tem aqui. Porto Alegre, 24 de outubro de 2022. Gente, eu não falei que você escreveu de Porto Alegre? Será que eu esqueci? Ai, que relaxado. Eu não falei nem o nome de quem mandou. É da Eliane, de Porto Alegre. Agora sim. Fubazinho, hoje está um dia quente, com bastante vento. Lembra da Eliane de Passo Fundo, que te deu um leque de presente? Ai, eu usei o leque do vídeo semana passada, vocês viram? Sou eu mesmo. Agora estou em Porto Alegre, porque estou de férias. Mas a cidade foi nascida e criada atualmente e moro em Passo Fundo. É uma lembrança de que algum dia irei te conhecer e tirar foto. Beijos da tua eterna fã Eliane. Ai, gente, vocês são um amor de pessoa. Quando vocês me veem na rua, podem chamar, viu? Que tem gente que fica com vergonha de mim. Não fique com vergonha, fubá. Me viu na rua, me chame. Quem fica com vergonha aqui é eu. Vamos ver aqui. Ó, aqui, peraí. Olha essa caneca que bonita, fubá do céu. Que chique. Olha lá. Daí está a foto dela aqui junto comigo. E aqui do outro lado da caneca está escrito aqui. Te amo de ele, meu fubá. Ai, gente, como vocês são um amor. Uma caneca dessa você não pode nem estar oferecendo para visita, né? Ai, que linda. Vermelha por dentro. Já é uma ideia para caneca aqui no canal, né? Gostei. Gostei. Ai, que chique. Adorei, fubá. Ai, tem hora que eu não sei nem o que eu falo para vocês. Eliane, um beijo no seu coração. Pode ter certeza que pelo menos um golo de chá eu vou beber nessa caneca aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por lembrar de mim. E o dia que você vier na rua, me chame para tirar foto, tá bom? Um beijo. O próximo, fubá, ele é... Deixa eu ver aqui. É da Neide e Indira. Eles são de Votuporanga, São Paulo. Vamos ver o que eles vão andar aqui? Nome diferente, Indira, né? Não é todo dia que a gente se vê um nome desse. Vamos ver aqui. Espera aí. Calma lá. Vai abrir. É já que abre. Ai, que delícia puxar o negócio do pacote aqui. Agora vai, fubá. Vamos ver o que que vem aqui. Tem que abrir mais aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que que será, não. Vocês ficam curiosos? Eu sei que vocês ficam. Ai, primeiro a cartinha. Tá escrito aqui, ó. Tudo feito por mim pra você se sentir a Isadora Regina. Votuporanga, São Paulo, 3 de novembro de 2022. Olá, fubá. Bom dia. Hoje aqui está nublado, mas está uma temperatura agradável. Adoro quando vocês falam que jeito que tá o clima de vocês aí. Estou mandando esses presentes pra você decorar sua mesa nas festas do fim de ano. A minha filha Indira tirou uma foto pra você ter uma ideia de como se usa. Ai, obrigado, gente. Vocês sabem, né? Que eu não sei usar essas coisas. Daí tem toda a cartinha aqui. Um dia eu ia de ler pra vocês. Vocês sabem que eu leio, né? Boas festas. Dê um abraço na mãe e na pantera. Que Deus te abençoe sempre. Neide Indira. Daí, fubá. Ela mandou mostrar pra vocês a primeira foto. Que eu aceito. Vocês também não sabem como que usa. Não é só eu que tô vivendo em pecado nessa vida aqui, não. É pra enfeitar a mesa assim, ó. Desse tipo. Vocês estão vendo? Então ela mandou os negócios aqui, ó. Esse aqui a gente coloca debaixo do prato, eu acho. Pela foto que eu tô vendo ali. Daí a gente põe o prato em cima. E esse aqui a gente põe isso no prato, assim. Será que é assim? Ai, que chique. Mas será que pode limpar a boca com isso aqui? Ou na hora de comer a gente tira e esconde do lado? Eis a questão, né? Eu tô falando, querida. Quem foi nascido e se criado no ovo frito e ovo cozido, não adianta dar ovo poché. Então aí tem mais aqui, ó. Tem mais esse. E tem mais esses daqui. E tem mais... Nossa, tem vários aqui, fubá. Pra tá enfeitando minha mesa. Gente, vai ficar finíssima a minha mesa. Ninguém diz. Vocês estão me deixando chique. Vocês estão me deixando uma pessoa que veio de Paris. Parecida do Norte. Mas é longe da minha cidade. Pelo menos já é um passeio, né? Preciso pra Parecida do Norte qualquer hora. Falando nisso, sempre falo da Parecida do Norte que nunca vou. Mas qualquer hora eu levo vocês pra passear lá pra nós ver as coisas que tem lá. Neide Indira. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, viu, pelos presentes. Obrigado por me assistir. Obrigado por me instruir a ser mais chique, né? Deus abençoe. O próximo, esse daqui, fubá. Ele é da Marilanda, de São Paulo, São Paulo. Deixa eu ver aqui o que a Marilanda mandou. Deixa eu ver o que a Marilanda mandou. E olhando pra caixa, bisque. É alguma visão de raio-x que eu tô tendo, acho. Hoje eu tô muito extraído. Na verdade, eu trabalhei demais, gente do céu. Agora, a hora que eu tô gravando o vídeo... Deixa eu ver que hora que é. Quase quatro horas da tarde. Mas eu acordei cinco e meia da manhã hoje. E editando vídeo, gravando, editando, gravando, editando, gravando. Daí eu fui fazer comida. O Revoada queria carinho. Dei carinho pro Revoada também. Chegou uma hora dessa que o parafuso tá até frouxo. Nem tá funcionando direito. Mas eu faço o vídeo com muito carinho pra vocês. Dá um pouco de trabalho. Mas esse momento que nós estamos juntos aqui agora é o melhor que tem, né, Fubá? Dá trabalho, mas tá tudo bem. É que nem ir pra balada cansada. A gente vai moído. Mas quando a gente tá com companhias agradáveis, a gente vai moído e tudo e vai feliz ainda. Então hoje eu tô meio moído, mas tô feliz aqui com vocês. Vamos ver o que que veio aqui, Fubá. O que que a Marilanda mandou. Negócio cheiroso. Ó. Para o meu netinho querido. Pra mim, eu acho. Calma que eu já abro o meu. Esse aqui é pra Pantera. Vamos abrir uma da Pantera pra lá e ver? Ai, senhor. Que será, não? Que delícia pro xalacinho. Vamos ver o que que veio aqui pra Pantera. Veio um negócio mini-bits de cachorro. É um negocinho, um bifinho sabor carne para cães de porte pequeno. Ai, que chique. Pois podia ser pra cães de porte gigante. A Pantera cobre porque ela é capaz. E esse aqui, ó. Bifinho filhotes. Sabor carne e leite. Ai, como estamos. Pantera já deu a cavala. Mas ela gosta das coisas. Ela adora. Quando chega lá com os presentinhos, ela já abana o rabo assim, ó. Vem que vem. Tá louca de acostumada já. Esse aqui, ó. Para a maravilhosa e esplendorosa Janete. Vocês viram que eu fiz vídeo com a Janete, né? Calma, calma. Peraí, vamos. Já abro. Não sei se estão curiosos, mas já abro. Isso aqui, ó. Para a mãe tomar um café gostoso. Vamos ver o que que é esse daqui. Abri um lacinho aqui. Vamos ver o que que é pra mãe aqui. Ai, senhor. Como que vocês podem gostar tanto da Janete desse jeito? Eu tenho que fazer uma playlist só de vídeo da Janete, né? Eu vou fazer uma playlist com a Cláudia e deixo aqui pra vocês assistirem todos. Ai, que bonita. Olha que caneca mais linda. Para a mãe bebê, cheio de coraçãozinho. Não é pessoal que aqui é caneca de bebê leite, né? Porque ela tem branquinha. Ai, adorei. Logo de bonita, não é? Ai, como estamos, fubá. A mãe vai adorar. Ela vai receber visita, vai beber nesses daqui e vai dar copo de bar pra visita. Aquele copo americano. E a visita que se vire, né? Vamos ver o da Janete primeiro e depois o meu. Vou abrir um lacinho aqui. Ai, que delícia. Puxa laço. O que será que é, fubá do céu? O que vocês acham que é? Vocês estão deixando eu muito mal acostumado demais. Espera aí. O que será isso? Primeiro... Ai, uma tiarinha, fubá. Olha lá. Que chique. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ai, ele puxa assim. Gente, olha lá. Ai, me senti a Isadora Regina agora. Olha, e gruda na cabeça. Ainda mais cabelo igual o meu que é duro de pentear. Gruda facinho. Só pra sair que é duro, né? Ai, adorai a tiarinha. Nossa, que chique. Tá aí. Meu Deus, fubá. Uma peruca. O cabelo da Janete é um bagaço já. É isso. Eu sei que tá um bagaço, mas o que eu posso fazer? Vamos ver aqui. O que essa peruca é capaz de fazer na cabeça de uma pessoa brasileira? Vamos ver. Nossa, que comprida. Nossa, ai, como estamos. Olha lá. Deixa eu colocar aqui na cabeça pra vocês verem. Pera aí. Tô parecendo o Primo It lá. Gente, que... Ai. Pera aí. Ai, meu cabelo não para, gente. Usei muito condicionador. Ai, tem que pentear direito. Olha esse movimento. Hum, como estamos. Gente, que cor bonita. Super combinou com o meu tom de pele. Só a franja que tá difícil. Fiz uma progressiva muito fortíssima. Daí põe a tiarinha assim, ó. Pera aí. Ó, ninguém diz, Fubá. Depois é aqueles cachorros, né? Que não mostram os olhos. Nossa, adorei essa peruca. A cor... Olha, o cabelo é melhor que o cabelo da gente, né? Como que pode hoje em dia esses plásticos ter mais balanço com o cabelo da gente? Olha lá. A xirra pura. Ó, parece que eu acabei de puxar a criana de uma égua. Eu trouxe pra minha casa e deixei a égua pitoca lá no pasto. Só que ela vai abanar o rabo e ela abana a bunda, assim. É que nem cachorro que corta o rabo. É uma égua cotoca. Vamos ver esse aqui que vem pra mim. O que que é? Ai, Fubá, o que será? Hum, que bonita lá. Primeiro, ó, aqui, ó. Essa camiseta finíssima. Olha, Fubá, como estamos. Ninguém diz. E mais esse shortinho aqui, ó. Será que é pijama? Deve ser um pijama esse aqui pra pôr por baixo, assim, ó. Nossa! Eu falo que começar a dormir de pijama num caminho sem volta? Vocês ensinaram a dormir de pijama, agora eu aprendi. Eu acordo até e parece que o sono melhor. Até meus sonhos são melhores. Ai, gente do céu. Marilanda, obrigado, viu? Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado por sempre mandar presente aqui pra mim. Isso é um amor. Eu não sei nem o que fazer. Mas eu fiz vídeo da Janete, que eu sei que você gosta bastante. Então, essa semana eu fiz o que passou, né? Logo, logo eu volto com mais. Um beijo no seu coração, com muito carinho. Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, Fubá. Como quem não quer nada. Fuce, fuce, fuce. E traga mais gente pro canal, é importante. Eu tô precisando que você estraga. Vocês estão aí criando bunda mesmo. Ajude. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Não importa que nós estaremos juntos aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.